Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Bom, você precisa se inscrever no canal da Autosuper, porque graças a sua inscrição no canal da Autosuper, a gente está podendo fazer um monte de novidade aqui para o Pugizinho. É isso aí! Versão 2.0 agora. Exatamente! Por isso que a gente tem umas coisas lá atrás que a gente ganhou. Olha, caiu água na lente. Espera aí, deixa eu limpar. Nossa! Bom, limpei do jeito que deu. Estamos a caminho da MS Race. Chegando lá a gente vai mostrar algumas novidades aí do que vai acontecer com o Pug lá. Certo? É longe, um pouquinho longe do escritório, mas a gente tem certeza que vale a pena ir para lá, certo? Sim, o pessoal da MS entrou em contato com a gente, falou que queria dar um pouco de carinho para o Pug, que tanto merece. Então hoje a gente vai lá conhecer o pessoal da MS e já deixar o Pug para eles. Vocês vão ver o porquê. É isso aí! Então até logo mais galera! Valeu! Fala galera! Bom, estou gravando esse vídeo aqui só para dizer que a gente teve um problema na câmera e não gravou o começo do nosso bate-papo lá na MS Performance, tá bom? Então cara, fica aí agora com o que sobrou do vídeo, perdão, com o Júnior da MS, mas a gente vai estar lá mais vezes acompanhando todos os projetos com vocês, tá bom? Curte aí o vídeo, valeu! Bom galera, acabou a bateria, o Júnior estava falando da questão de segurança do roll cage. Qual que é a importância dele no acidente? O que que acontece? É tudo, né? Ele, no caso de um acidente, o roll cage bem feito, com os pontos de fixação feitos no local certo, né? Ele evita que o pé tu amasse, que a lateral do carro sofre uma pancada ao ponto de atingir o piloto, né? Então a principal função dele não é amarrar o carro, e sim proteger o piloto do carro. Exatamente. Com a célula de segurança... É deixar o piloto mais seguro possível dentro do cockpit lá dentro do carro. Isso, essa é a função dele. Mas ele também serve para essa segunda coisa que você falou que é amarrar o carro, deixar o carro mais... Só quando a gente faz uma estrutura, entendeu? No caso aí é um caso um pouco diferente, né? Quando você vai fazer um carro estruturado, um tubular, que daí você puxa, os tubos envolvem, né? E coloca isso em conjunto com o roll cage, aí sim, né? Aí no caso seria para amarrar o carro também. Mas na maioria das vezes o roll cage ele é separado. Tá, separado. Tá, tem alguma coisinha aí que você faz aí que você quer mostrar já para a gente? Porque quem não sabe, o pessoal da MS também vai fazer o coletor do motor 2.0 Que a gente está vendo que a gente ainda vai fazer com aquele motor. Isso, inclusive a gente já fez um, né? Então ele conhece bem o motor, ele vai mostrar um pouquinho do trabalho dele. O que você tem aí, Junior, hoje para a gente dar uma olhada? Vamos entrar aqui dentro da MS. Já tem um mal encarado aqui de baixo. É, já começa sempre com esses AP 3,5 kg aqui, né? Famosos. Esse daqui é um AP, né? Que vai andar na categoria Turbo V. Esse é um coletor de inox. Bonito, né? Muito bonito. É um coletor de inox, né? A gente faz um negócio bem parrudo, né? Com um tubo de uma espessura legal aí para não ter perigo de trincar. Então, Junior, no nosso caso lá, a gente já teve um problema com isso, né? A gente teve um problema que o coletor lá do Buggy, na segunda volta lá, ele abriu uma fissura bem grande, próxima à solda, cara. Isso não pode acontecer, né? Isso é um negócio que não pode acontecer. Às vezes, daí ocorre pelo quê? Excesso de peso no coletor, né? Turbina errada para o coletor que está ali, né? No caso, é muito pesado para aquele coletor ou coletor errado para aquela turbina, no caso, na verdade. Ou material muito fino, né? Muito fino, espessura fina. O solda, às vezes, agrediu muito o material, teve uma resistência ali, passou da resistência do material e aí ele enfraquece e printa, né? Então, para isso, no caso, o que a gente faz? A gente sempre faz uma mão francesa, né? Que é uma astizinha, para dividir esse peso, não deixar só em cima dos tubos. Esse peso que está empregado nas flanches, que é lá na turbina e na flanche que vai no cabeçote. Legal. Então, é isso daí que a gente faz. E esse coletor ali tem uma história meio famosa aí, né? Que esse coletor aí é um coletor meio mágico que você faz de AP, que vem uma potência aí, né? Exatamente. O pessoal fala, ah, não, esse coletor não tem os tubos do mesmo tamanho, né? Ele tem uma medida assim, ele é meio estranho, mas esse coletor foi um dos que deu maior potência, que tira maior potência nos carros aí nos AP. É esse modelo de coletor aí que a gente tem, né? É, então... Eu fiquei sabendo antes disso daí, isso daí foi malandragem do Junior, viu? Para quem não sabe. Bom, Junior, então vamos deixar o carro aí agora, certo? O Junior, ele falou que ele pede um prazo médio aí para fazer essa parte de roll cage de 10 dias úteis, né? 10 dias úteis. Certo? Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, tudo depende do trabalho que vai ter ali. A gente vai trazer ainda para fazer um pouco mais de coisas, porque tem uns 5, 6 pontas ali. Sim. Que isso vai fixação no assoalho do carro. Vai fixação, exatamente. Tem lugar que dá para furar e pôr, tem lugar que tem que segurar a chapa, prender por baixo. É, na verdade, vamos ver, no caso vai ser ok com uma sapata, né? A gente faz uma sapatinha para colocar esses... Junior, eu tenho um negócio que é importante dizer, cara. Esse carro já tomou uma pancada na lateral direita, atrás do passageiro ali, cara. Certo. Ele anda meio torto. A gente precisa levar ainda para algum lugar para ver se o monobloco está torto ou se só o eixo traseiro está meio torto. Pelo que a gente viu no alinhamento, parecia ser o eixo, tá? Tem algum problema eu fazer o roll cage aqui e meio que amarrar o carro se o monobloco está torto? Tem, tem sim. Mas assim que a gente pegar o carro, trazer para dentro e levantar a energia do elevador, a gente vai ver. Se o monobloco estiver com algum defeito, alguma coisa, a gente vai acionar vocês. Você está levando para fazer o alinhamento da carroceria. Legal. Você tem um parceiro para ajudar a gente nisso? É alguém para indicar? Arruma, arruma alguém para fazer com vocês. Porque a gente não conhece. É uma coisa nova isso daí para a gente, né? Sim, totalmente. Tem assim, tem coisa também que é tolerável. Mesma coisa com o alinhamento. Às vezes o oeste está torto, mas é mínima coisa, você consegue corrigir. Sim. Então se estiver dentro de uma tolerância... É, esse está mais ou menos cirizão. Dá para você ver o carro. Você vai andando atrás assim e ele está meio que andando meio de ladinho assim. Sim, sim. Então a gente levantando aí o carro, vamos ver se é esse eixo aí. Beleza. E alguma coisa de roll cage para a gente ver? Tem, por exemplo. Tem esse aqui. Tem esse aqui. Vamos ver esse aqui, ó. Vamos. Bom, esse daqui, por exemplo, é um roll cage, né? É um roll cage de seis pontas, feito com sapata. Não foi feito pela gente, porém a gente vai melhorar ele, né? O que a gente vai fazer? A gente vai mudar essa estrutura da lateral, tá? Vamos reforçar. Vamos fazer aqui a célula de proteção aqui, tá? Segurança aqui para o piloto, que seria uma gaiola extra aqui, né? Para dar mais segurança ao piloto, né? E é isso aí. Fazer um X aqui atrás. O roll cage do Pug vai ser mais ou menos igual a esse daqui. Não, tem roll cages e roll cages, não tem? Tem. Tem, por exemplo, o cara aqui vai falar, cara, eu quero... Tem, assim, tipo, mais simples, um intermediário, um top? Como é que funciona se o cara quiser vir aqui? É engraçado, porque assim, por exemplo, piloto de arrancada, né? Preparador de arrancada, ele pede muito para a gente fazer um roll cage, né? Leve. Leve. Um tubo, né? De espessura fina e tal, a gente não faz. O que a gente sempre fala, é... O principal intuito não é amarrar o carro, como a gente pensa, tá? E é, sim, a proteção do piloto. Então, tem que ser usado um tubo específico, numa medida aí específica, né? E ser feito a amarração direitinho com sapatas, que eu vejo hoje muito, é... Principalmente são interladas em carros de corrida. A gente vê muito roll cage com um soldado direto na lata. E é errado. Quando você fala sapato, o que é sapato? Sapata seria isso daqui, ó. Ah, eu sei, eu já vi o vídeo. Você já viu? Ô, o Lucas sabe tudo agora, hein? É, o Lucas é formado no YouTube. Eu posso tirar uns toques em relação aos soldas, cara. Até parece. Aqui, ó. Sapata, mais ou menos, é aquilo dali, ó. Tá vendo? É uma chapa grossa. No pé do tubo, ali. Isso. No caso, esse daqui também não foi feito pela gente, mas vai ser... Feita uma atualização, no caso, né? Que seria o quê? Também fazer mais uma lateral, né? É como se fosse um reforço aquilo ali, então. Isso, isso. Você distribui a força. Na verdade, a sapata, né? Ela distribui a força daquele local melhor do que só o cano, né? Sim, sim, sim. Então, esse é o principal intuito dela. Legal. Bom, então, quer dizer que agora o Pico será um carro oficialmente de pista. Sim, sim, isso. Certo? Oficialmente ele... Não só oficialmente de pista, que eu digo no quesito segurança também, que é uma coisa que a gente nunca tratou muito ali, né? Não. A gente utilizava... É uma coisa que dificilmente as pessoas tratam, né? Primeiro vem o motor, daí depois vem que precisa de freio, daí vem suspensão. Geralmente é... Tudo ao contrário, né? Tudo ao contrário. Certo, deveria você começar com a segurança, freio, depois por último motor. Pois é, a gente não... Mas não, a gente sempre faz o contrário. Bom, pelo menos agora a gente tá começando a fazer o certo. Sim. A gente vai fazer a parte de segurança antes de aumentar a potência do carro. É isso aí. E depois retorna com o carro aí pra gente desenvolver o coletor. Exatamente. É essa obra de arte que a gente quer ver. Show de bola e também é o escape que vai ser surpresa aí, né? É, o Lucas tem um projeto especial que ele veio falar aqui com o Júnior, que é uma coisa diferenciada, a gente não viu aqui ainda nada parecido no Brasil, pelo menos em termos de design, da maneira que ele quer fazer. Ainda mais no Pug, né? Ainda mais num Peugeot, então isso vai ser uma bomba. Acabei de deixar a bomba aqui, ele já vai ver como é que ele vai fazer isso, cara. É isso aí. Então, Júnior, valeu. Tamo junto nessa. A gente vai vir acompanhar o projeto aqui. De vez em quando a gente vai dar um pulo aqui na MS pra gravar como é que o negócio tá andando, o que o Júnior fez, se tem alguma coisa que ele tá precisando da gente. E, meu, o Pug daqui já vai sair daqui outro carro. Vamos lá ver o banco. Vamos, vamos. Agora a gente vai lá fazer o... Vamos lá abrir lá e ver lá pra gente já... Deixa eu ver essa coisa linda aí, cara. Júnior, é o seguinte, cara. Não pode ter uma sujeira nesses bancos, cara. Ah, pode já. Fica tranquilo. Vamos lá. Eu quero só ver aqui que eu botei aqui. Sei, sei. Que trabalho aqui pra gente fazer? Vamos lá, aqui estão os trilhos. Certo. Estão aqui prontos trilhos. Beleza. Pera aí. Pega um aqui. Só um. Vamos abrir um aqui pro pessoal ver. Vamos abrir? É. No caso, ele vem aqui dentro as laterais, né? Isso, as laterais. Os trilhos. Original Spark, né? Tudo Spark. Tudo Spark. Tudo de bola. Os caras vai dar um maior. Foi Natal lá hoje. Foi Natal. Beleza. Foi Natal. Nossa Senhora. Os caras... Imagina, né? Mais feliz que criança. Oh, louco, gente. Não tem noção. Aqui um cinto, cara, que pode cair, meu. Um Scania do seu lado. Você vai estar seguro. Que é um cinto seis pontas. Seis pontas, cara. Demais, né? Já vem com todos aqueles... Sim. E o mais legal é o engate dele, né? Sim, cara. Que o engate dele evita de você ter que cortar. Isso aqui foi uma coisa que a gente mostrou pra galera. Que são os pontos de fixação, né? Isso aqui fixa onde? No roll cage? Ou no monobloco? Ou nos dois? Não, então... Aqui no caso a gente fixa na carroceria. Na carroceria, né? Vai fazer a sapato e se fixa na carroceria. Só que ele acaba passando pelo roll cage. Tá. A gente só faz a extensão do roll cage pra colocar isso se não tiver um ponto de fixação. É porque eu já vi em alguns carros que a galera costuma prender naquela barra traseira do roll cage. É, na verdade não é correto prender na barra. Passar pela barra sim, tá? Mas a barra ela não foi feita pra aqui. A gente já avisa isso mesmo. Porque ela não é uma barra pra segurar esse tipo de pancada. Ah... Ela tem mais... Entendi. Faz sentido. Entendeu? Mais a pancada lateral, tá? Então a gente amarra onde tem que ser feito, tudo certinho. Demorou. Esse aqui é o sul. Esse também veio com uma cartinha, tá escrito aqui, ó. A favor não sujar também, tá? Ah, não. O Lucas, cara, ele... Vou colocar plástico bolha desse cinto aí. Manda pra cá. Tá aqui. E... Bom... Esse aqui também é o cinto. Esse aqui é o cinto. E vão ser dois, né? Sim. Beleza. A galera não sabia. A galera não sabia. Mas sim, teremos espaço pra você, nosso seguidor, nossos amigos que quiserem andar na versão 2.0. Quantos bancos nós temos? Dois? Dois bancos. Mas primeiro aqui, ó. Olha que coisinha linda, hein? Coisinha linda. Não sei como só vai fazer pra grudar isso daí, mas tem a outra cartinha que tá aqui, ó. Se vira, Julião. Beleza? Essa aí. Beleza. A gente vai colocar sul. Vai ficar show de bola. Então agora, cara. Agora o Lucas vai tirar a cerejinha do bolo, né? Ah, sério. Bancos são vermelhos? Vermelho. Não, esse aqui é... Será que suja? Ó. Não pode sujar. E esse aqui acrescenta muita potência nas rodas. Pelo menos foi dito pelo pessoal do Esparto lá. Tá aqui. Não, isso daí vai melhorar muito até mesmo a questão de pilotagem de vocês. Tá, mas você já viu lá? Meu braço não dólar pra fora, cara. Qualquer curva com aquele banco ali, meu braço sai pra fora. Mas aqui a gente tem... Um banco com cinta é essencial pra gente quem anda em circuito. É a melhor coisa, cara. Porque é ele que amarra, é ele que segura, tudo. Não tem o que falar. Isso aí, cara. Muito bonito, hein? Muito bonito, né, cara? Esse cachorro tá tudo que nem criança, cara. E depois vai pintar o roll cage também. Vamos pintar tudo. Vai pintar o roll cage, vai pintar o interior. Vamos ver, tem as fases do Pug pela frente aí. Virou um projeto muito sério, cara. Com esse tipo de presente aqui, virou um projeto muito sério. E agora, ainda mais com o que você tá empregando no carro, nem a gente ainda sabe como lidar com isso, cara. Não, mas vai ficar top, vocês vão ver. É isso aí. Bom, é isso, cara. Bom, galera, tá tudo aqui na mão do Júnior, da MS. A gente só pode agradecer porque vocês estão se inscrevendo no canal. Estão descendo o dedo no like, estão comentando pra caramba. E isso tá ajudando muito a Autosuper conseguir os nossos patrocinadores. Pra que esse projeto realmente acabe. Todo mundo sabe que tem um carro de pista que não é barato, que é muito caro manter isso. E a Autosuper, isso aqui é a realização do sonho. É mostrar pra vocês o que é possível ser feito, o que precisa pra acontecer. E a gente vai terminar esse projeto e vai mostrar pra vocês o quão bacana isso aqui ficou. E é claro, sempre compartilhando com os nossos inscritos. Por quê? Porque nos track days que nós estamos, nós levamos nossos inscritos pra andar. A gente vai sortear cada vez mais vezes voltas no Pug, e assim por diante, beleza? Valeu, muito obrigado. Tchau.